Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é galera, ontem a skin da Ghoul Trooper não voltou à loja do jogo Pra quem não sabe o que eu estou falando, há alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando de uma teoria Que a skin da Ghoul Trooper, a zumbizinha verde, né, iria voltar à loja do jogo no dia 11 de novembro, ou seja, ontem Mas isso não aconteceu Então é muito provável que a skin da zumbizinha não volte nesse ano no Fortnite Infelizmente para alguns e felizmente para outros, né Eu falei naquele vídeo sobre uma teoria que o pessoal estava comentando muito, né Que a skin dela iria voltar no dia 11 do 11 Fazia um pouco de sentido, tá Mas não era aquela coisa pra acreditar muito Até falei no vídeo que isso poderia não acontecer e não aconteceu O pessoal que queria muito ver a skin da Ghoul Trooper acabou se apegando, né, na teoria Mas não rolou, mano, infelizmente para alguns, né, como eu disse Mas felizmente para outros aí que não quer que ela volte ao jogo Já que eu toquei no assunto de skins raras aí e tudo mais Hoje, dia 12 de novembro, vai completar um ano Desde a última vez que apareceu na loja de itens do jogo a skin da Raycon Expert Essa skin aí, é isso mesmo, mano Hoje vai completar um ano que ela apareceu pela última vez na loja do jogo Se tornando assim a skin e o item mais raro do Fortnite Battle Royale Aí tu me pergunta Por que essa skin faz um ano que ela não aparece na loja do jogo? Não sei Não tem explicação aí Porque ela não aparece há tanto tempo O que é um marco, né, de um item que não apareceu há um ano no jogo Já que nenhum item completou essa marca ainda, né Pode ser que hoje essa skin apareça na loja, né Tipo, de um ano para o outro, vai saber Mas é bem improvável que isso aconteça E o Likers, chamado FBR Fortnite Eu vou deixar o crédito dele aí na descrição Ele acabou fazendo um gráfico dos itens, né, skins, picaretas e tudo mais Mais raros do jogo Ou seja, que fazem muito tempo que não aparecem na loja e no jogo no geral O primeiro item, né, que é o item mais raro É a skin da Raycon Expert Que é a skin que eu acabei de falar Faz um ano aí que ela não aparece no jogo A segunda skin mais rara é a Ghoul Trooper, né A zumbizinha Vai completar 350 dias que ela não aparece aí no Fortnite Essa parada de raridade eu sei que muita gente não liga Mas muita gente liga também E por incrível que pareça O terceiro item mais raro do jogo Que não aparece há 314 dias aí no Fortnite E é bem improvável que ele não apareça mais É a Zadelta Mako Ela era, se eu não me engano, da primeira temporada Eu tenho ela no meu inventário Eu sei que muita gente tem Porque não é uma Zadelta que você comprava na loja do jogo Se eu não me engano, você desbloqueava ela em algum nível do game É só você jogar e você ia desbloquear ela Porém, era na primeira temporada Ou seja, faz muito tempo que essa Zadelta não aparece no jogo E como foi um item exclusivo da primeira temporada É bem improvável que ela volte Aí depois aparecem os itens de Natal Mas ele não colocou skins do passe de batalha Ou seja, nesse gráfico aqui não mostra a skin da Renegade Raider Que era, digamos que do passe de batalha da primeira temporada E nem as skins lá do passe da segunda temporada O Cavaleiro Negro e tudo mais Ele só colocou itens que são da loja Ou itens lá de níveis de temporada Como foi o caso aqui da Zadelta Mako Mas falando das skins de Natal Já que faz muito tempo que elas não aparecem no jogo É provável que algumas delas voltem ao Fortnite no mês que vem E manos, eu realmente não sei o motivo Por que a skin da Recon Expert está um ano sem aparecer na loja do jogo Porque outros itens até tem explicação A Gold Trooper é uma skin de Halloween Pode aparecer somente na época do Halloween Skins de Natal A do Mako, a Zadelta que era da primeira temporada E tem a Recon Expert ali Tipo, um ano sem aparecer no jogo Sem motivo algum Mas beleza E bom galera, trocando um pouco de assunto Falando sobre uma parada que o pessoal andou comentando bastante Nessas últimas horas aí Lá no Reddit e na comunidade em geral do Fortnite Que é sobre o Ninja Pra quem não conhece o Ninja Pra quem vive em outro planeta aí O Ninja é o maior streamer do mundo E ele streama Fortnite, né? Acho que todos os dias o cara é tipo um mito, né? Na comunidade do jogo Todo mundo praticamente conhece o Ninja E ontem durante uma live dele Ele estava jogando uma partida no modo esquadrão Tá? Com seus amigos, vai, tudo mais E ele era o último sobrevivente do seu esquadrão Ele acabou morrendo por um cara aí, né? Qualquer E manos, olhem só o que aconteceu Eu não vou poder colocar o clipe inteiro, né? Aqui da live Senão eu vou tomar copyright e tudo mais Vou colocar apenas um trechinho Pra vocês verem o que aconteceu Durante esse momento da live dele Pra quem não manja muito do inglês Mas acho que não precisa manjar tanto assim Pra saber o que aconteceu aí durante a live É o seguinte, mano Esse cara que matou o Ninja aí Que todo mundo estava expectando ele, né? Olhando aí ele jogando Um cara aí do esquadrão do Ninja Que estava em chamada com ele, né? Falou para o cara dançar Fazer um gesto, qualquer coisa E alguns segundos depois Todo mundo sabe aí que lives Tem alguns segundos de delay, né? Ou seja, não acontece ao mesmo tempo O cara acabou dançando Então meio que o cara se entregou, né? Dizendo que ele estava assistindo a live do Ninja Isso se chama, pra quem não sabe Stream sniping, né? Que é quando um player está olhando a live De um streamer, né? Tipo o Ninja, como foi no caso E ele viu onde é que o Ninja estava Quanto ele estava de vida Ele acabou indo lá matando o Ninja E um cara, né? Falou para o cara dançar E ele foi lá dançou E meio que ele se entregou Mas é claro, né? Que eu não posso dizer aqui Que ele realmente estava olhando a live Pode ser que ele dançou Porque quis dançar Já que tinha muita gente expectando ele E vocês estão ligados, né? Quando tem muita gente olhando você jogar Você acaba fazendo uma gracinha, né? Querendo se achar um pouco Pode ser que fosse esse o caso Mas o Ninja, ele teve meio que um ataque de raiva ali Ele foi lá e denunciou o cara, né? Eu não sou streamer Então eu não sei dizer Se stream sniping realmente é uma parada Que atrapalha muito na gameplay e tudo mais Mas eu devo imaginar que realmente é bem chatinho Porém, manos O Ninja, ele teve sim um surto ali de raiva no momento Que acontece aí com qualquer jogador, né? Do jogo E a galera caiu em cima Criticando o Ninja, né? Dizendo que ele é desumido e tudo mais Porque ele acabou denunciando o cara, né? Reportando ele por stream sniping E depois ele falou que queria que o cara fosse banido e tudo mais O cara depois se pronunciou Falando que ele não estava olhando a live do Ninja, né? Deu um maior fuzuê aí Eu vou deixar todos os links na descrição, né? Do Ninja explicando aí Por que ele reportou o cara, né? Depois ele deu uma explicação um pouco mais detalhada E também do momento, né? Um pouco maior aí do rage do Ninja Durante essa live Quando ele morreu pra esse cara Resumo da história O Ninja acabou morrendo por um player qualquer E quando ele morreu O amigo do Ninja falou para o cara dançar E o cara acabou dançando Então o Ninja pensou que ele estava olhando a live dele E foi lá e reportou Mas como eu disse Não tem como comprovar, né? Que esse cara estava olhando a live do Ninja Por isso que eu acho muito improvável Que esse cara seja banido Mas olhem só Nós estamos falando Do maior streamer de Fortnite do mundo Quer dizer Do maior streamer do mundo Então querendo ou não Infelizmente Esse report dele Tem um peso muito maior Do que se fosse um player normal Reportando alguém normal É, não era pra ser isso, né? Mas vocês estão ligados Que olha só Se fosse eu reportando um cara Ali pro stream sniping Finge que eu sou um streamer Vou lá e reporto um cara Beleza Aí o Ninja vai lá e faz isso Bom, na lógica O report tem que ter o mesmo valor Para todos os jogadores, né? Mas como é um Ninja, né? E tudo que ele faz Repercute muito aí na comunidade É óbvio que o Epic Games Já está de olho nessa situação E pode tomar algumas atitudes Eu realmente vou ficar muito triste Se esse cara For banido por causa disso, tá ligado? Como eu disse Eu não sou streamer Eu não sei se isso é muito chato mesmo Eu devo imaginar que não é legal Mas banir o cara por causa disso Só por causa disso, tá ligado? Um report na conta dele for banido Eu acho muita sacanagem Mas é claro, né? Se a conta do cara Já tiver um histórico aí De report por hack Sei lá Por jogar dupla no solo Pode ser que isso faça diferença Eu não sei como é que funciona O sistema aí do Epic Games Para banir as contas, né? O que pesa aí De report para acabar banindo Porque pra quem não sabe Não é qualquer report aí Que o cara vai lá reportar um cara Que não gosta Que o cara vai ser banido Não Tem que ter um histórico De report E tem que ter a prova, né? Que o cara está fazendo Uma atitude ilegal no jogo Mesmo assim Eu ia deixar o link na descrição Do Ninja explicando Por que ele quis reportar o cara, né? Dando sua explicação E também do momento da live Que o Ninja acabou morrendo, né? Deixe aí sua opinião nos comentários O que você acha disso aí? Mas eu achei meio que Uma parte desnecessária do Ninja E também do pessoal Que estava assistindo o live dele Da comunidade em geral Que, tipo, está crucificando o Ninja Por causa disso, tá ligado? O cara não fez nada também Super fora do comum Ele reportou um cara Que ele achou que estava Snipando ele na live Ele teve sim um momento de raiva Que eu acho que acontece Com todo mundo, né? Durante o jogo e tudo mais Então eu acho que tem que Deixar esfriar isso aí Acho que nem o cara Que matou o Ninja Deve ser banido E a comunidade também, né? Tem que dar uma acalmada E não acabar atropelando o Ninja também Por causa de uma atitude aí, né? Que pode acontecer toda hora, né? Na live do cara Sei lá, o cara streama todo dia Deve sofrer stream snipe toda hora Então, obviamente Que uma hora ou outra Ele vai ter um surto de raiva, né? Enfim, deixe sua opinião Nos comentários, né? A respeito dessa história Do Ninja Do cara que pode ser banido E tudo mais E comente aí embaixo Se você possui alguma skin, né? Que faz muito tempo Que não aparece Na loja do jogo Ou no jogo no geral E lembrando que nessa semana, né? Ontem apareceu Na aba de notícias do jogo A nova arma Era um novo item Que será lançado Nos próximos dias O nome do item É Torreta Montada E a descrição do item Diz o seguinte Instale a Torreta Montada E suba para aplicar Fogo Supressivo Cuidado para não Superaquecer Então, pelo jeito Vai ser um item Bem diferenciado, né? Não vai ser uma arma comum Pelo jeito vai ser imóvel Mas pode ter um poder de fogo Super alto E também, né? Vai ser alvo de sniper Muito fácil Quero ver como é que isso Vai se encaixar Dentro do jogo Enfim, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E mande esse vídeo Para o seu amigo também Para ele ficar sabendo aí Das skins raras do jogo E sobre a skin Que não aparece na loja Já faz mais de um ano, mano Que isso E para ele comentar O que ele acha A respeito dessa situação aí Do ninja E que repercutiu muito Na comunidade do jogo Nesse último dia Enfim, galera É isso Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows Yo Fui